Música Música Errou o buraco Esse buraco está difícil Está sem reta a vista Quê? Está sem reta a vista Mas não tem jeito Ei, não tem jeito de acertar esse buraco Não tem jeito de acertar esse buracão aqui Rapaz Um puta buraco desse tamanho Força Acerta o buraco agora Aí, ancorou Joga a ancor agora Está bom E aí, a gente tem jeito de acertar esse buraco E aí, a gente tem jeito de acertar esse buraco